Música Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Loiane Fatech, tenho 12 anos e está começando mais um programa Loiane of the School, onde você vai aprender inglês brincando. E esses são nossos participantes especiais de hoje. Oi, me chamo Giovana Noel, tenho 7 anos, sou bailarina, modelo e atriz. Oi, meu nome é Yasmin Nunes, tenho 11 anos e sou atual Miss Goiás. Meu nome é Miriam Sisteno, tenho 11 anos e sou ator. Oi, meu nome é Leandro, eu tenho 10 anos e eu sou karateka. Oi, meu nome é Isadora Miranda Nunes, tenho 10 anos e sou atual Princesa de Goiás 2017. E hoje a gente vai aprender ocupações, profissões. Você sabia que é muito importante? Porque cada um de nós tem uma profissão, igual eu, quero me formar em artes cênicas. Então, vamos começar, criançada? Sim. Doctor. Doctor. Doutor. Nurse. Nurse. Enfermeira. Dentist. Dentist. Dentista. Artist. Artist. Artista. Liar. Liar. Advogado. News anchor. News anchor. Âncora de notícias. Cook. Cook. Cozinheiro. Firefighter. Firefighter. Bombeiro. Engineer. Engineer. Engenheiro. Plumber. Plumber. Encanador. Hector. Hector. Ator. Actress. Actress. Atriz. Barber. Barber. Barbeiro. Broker. Broker. Corretor. E uma curiosidade de hoje é que a gente vai falar sobre as nossas profissões. Igual, eu quero me formar em artes cênicas. Eu quero me formar em professora. Eu quero me formar em medicina. Eu quero me formar em ser médico. Eu quero me formar em ser médico. Eu quero me formar em pediatra. Bom, esse foi nosso programa de hoje. E para acessar minhas redes sociais para pegar os exercícios, Loiane Patec no Facebook, arroba Loiane Patec no Instagram. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto